Um sorriso A tour mais quente deste verão chega às praias com o David Carreira Curneto Bus Tour Uma experiência única, três concertos inesquecíveis Nazaré 25 de Julho Entra nesta tour com o David Carreira e Curneto Mais uma vez vem nisso Querem ver se vocês se lembram do primeiro dia? Vou fazer uma vez com vocês, tá ok? Depois fazem sozinha, cinco, seis, sete Não era preciso o fim, fazia-se um equipe ou era o bom da lei Firmes e constantes Producimos diamantes Somos os tais Que viraram um pai Firmes e constantes Producimos diamantes E a nossa filha já vai ter um mano-o-man Ainda onde é malabria à pestana Quero uma ilha catinta com uma cabana Porque amor já tem amouros ou altanas Quem acha que ela teve bem? Foi contigo que eu me tenho um pai E ao repito, pelas duas Simples diamantes Ok, vamos repetir outra coisa a coreografia Que vão fazer comigo, ok? Aqui uma de lado Cinco, seis, sete Às vezes não é fácil As vezes não é fácil Olha que ela desce, mas também está atrás A CIDADE NO BRASSE Vem dançar, vejo o fogo no teu olhar Sem parar, a noite está a começar Começar, o calor do teu corpo Queima, deixa-me louco Hoje a nada nos vai parar Esta noite tudo pode acontecer 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 Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Tchau Tchau Tchau